Oi, tudo bem? Você realmente quer saber o que está te travando? O que está travando a sua vida? O que está te impedindo de avançar? Veja bem, esse vídeo é pra todo mundo, é pra você esse vídeo. Mas infelizmente, nem todo mundo é para esse vídeo, é para o que será dito. E para esses que eu sei que não vão até o final desse vídeo, eu vou resumir todo o conteúdo desse vídeo em uma única frase. Guarde essa frase pra você. Depois, fique à vontade para ficar ou sair. A escolha é sua. Mas já vou avisando, esse vídeo será um vídeo denso, será uma conversa bastante densa. Então, não é qualquer pessoa que vai ficar até o final. Então, só preste atenção nessa frase. O que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja? Não é quem você é. E sim, quem você acha que não é. Eu vou repetir. O que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja? Não é quem você é. Ou a sua situação atual, o governo atual, a sua família, o seu emprego, ou seja lá o que vier à sua mente como desculpa. O que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja, meu amigo e minha amiga? É quem você acha que não é. É quem você acha que não é. Agora, se você decidir sair desse vídeo, fica à vontade. Pois eu já entreguei o grande motivo que está te impedindo de avançar na vida. Eu realmente não quero que você perca o seu tempo comigo. E eu, da mesma forma, não quero perder o meu tempo com pessoas que não estão dispostas a investirem um pouco mais do seu tempo para aprender o que de fato vai mudar suas vidas. Eu estou gravando esse vídeo agora, que será um vídeo denso, como eu já disse, e cheio de informações para quem realmente deseja avançar. Se você deseja saber como trabalhar de forma correta a partir do que será revelado, a partir do que você acha que não é, fica aqui comigo, pois eu vou compartilhar conhecimentos poderosos para você aplicar e começar a mudar a sua vida a partir de hoje, a partir de agora. E vale colocar que não são fórmulas mágicas. Então, aqui vai mais um motivo para você sair desse vídeo. Não é fórmulas mágicas, tá certo? Até porque não existem fórmulas mágicas. Esse conteúdo é só para quem merece. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você se considera uma pessoa merecedora? Bem, isso é o que você vai ver até o final desse vídeo. Eu vou dizer o que eu penso ao seu respeito. Bem, eu penso que você merece ter o do melhor. Ser a melhor versão de si mesmo. E eu penso que você é merecedor e merecedora de ter esse conhecimento que eu vou te apresentar. Mas se você não se sente como tal, como merecedor, bem, eu não posso fazer nada. A não ser compartilhar com você o que você merece saber. O que te impede de alcançar o que você tanto deseja. Não é quem você é atualmente. E sim quem você acha que não é. Se você quer ser um grande cantor ou cantora, e pensa que você não pode ser, por quem sabe morar num lugar desfavorável, ou por não ter recursos financeiros, por não ter padrinhos, que venham te auxiliar de alguma forma, você não deixará de ser um grande cantor ou cantora, por este motivo, ou estes motivos. Você deixará de ser um grande cantor ou cantora, por desconhecer o incrível potencial que você já nasceu, que já nasceu com você. Ou seja, Você acredita no que acha que não é. Eu vou repetir. Você acredita no que acha que você não é. O escritor e futurista norte-americano, chamado Alvin Toffler, falou a seguinte frase uma vez. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue, que não conseguirá ler ou escrever. Mas aquele que não consegue, ou que não conseguirá aprender, desaprender e reaprender novamente. O meu objetivo através dessa conversa é fazer com que você mais desaprenda sobre o que você acha que não é, do que você aprenda algo novo. Pois é isso que está te travando. Muitas vezes, você se coloca em uma posição de aprender, 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 e esquece de desaprender algumas coisas. Então, esse vídeo é pra você. Para que você desaprenda sobre o que você acha que não é. Pois é isso que está te travando. Então, vamos lá. Existem coisas que você aprendeu quando criança, e até mesmo na sua vida adulta, que não são mais válidas. Já se tornaram obsoletas, sem função, sem propriedade. Porém, você continua dando valor, continua valorizando essas coisas, e apegado emocionalmente a essas coisas. O difícil não é aprender, pois você pode aprender coisas novas a todo momento. E, infelizmente, as pessoas aprendem mais coisas ruins do que coisas de valor. Sabe o que é difícil? O difícil é desaprender. E eu vou te dar um exemplo. Se você ainda está me assistindo, é porque você tomou uma decisão de me assistir. E pode ter vários motivos que te levou a me assistir. Aprender mais, ou apenas curiosidade sobre o assunto. Enfim. Mas, se eu te pedisse pra você agora, entre aspas, me desassistir. Eu nem sei se existe essa palavra, desassistir. Mas, apague a minha imagem da sua mente agora. E esqueça tudo o que você ouviu até agora, tudo o que você assistiu até agora. Faça aí, me desassista. Não tem como, não é verdade? Pode até ser que com o tempo, depois de você assistir pessoas mais bonitas do que eu, pessoas mais interessantes do que eu, ou conteúdos que você considera mais relevantes do que o meu, pode até ser que você se esqueça de mim, mas agora, dificilmente você conseguirá. o difícil não é aprender algo novo, ouvir, ouvir coisas novas. O difícil é desaprender. E é aqui que o bicho pega. Entenda que, mesmo sendo difícil, desaprender, é preciso. Quando o que nós sabemos não se torna mais algo válido em nossas vidas. Quando nós passamos a entender que o que nós somos e os nossos resultados são frutos do que nós acreditamos ser verdade, nós começamos a analisar com cuidado as nossas crenças e os nossos paradigmas. E muitas vezes, essas crenças e esses paradigmas são implantados por pessoas próximas a nós. Os nossos pais, avós, familiares, professores, ou alguma autoridade que fez ou ainda faz parte da sua vida. E não é por você ter aprendido com eles que algo é verdadeiro, que de fato é verdadeiro para você hoje, na época em que você vive, hoje, tendo a família que você tem, hoje, trabalhando no que você trabalha, hoje. Quando eu era pequeno, eu me lembro dos meus pais me dizendo para mim não conversar com pessoas estranhas. E também eu me lembro deles dizer para mim não deixar o chinelo virado. Caso contrário, a minha mãe ia morrer. Fala sério. Você sabe do que eu estou falando, né? Então veja bem. Hoje, assim como você, eu sei que isso não é mais válido para mim. Assim como pegar nas mãos dos meus pais para atravessar a rua hoje, também não é mais válido para mim. Da mesma forma são os paradigmas e crenças que eu aprendi e eu fui programado para seguir, acreditar de que eu deveria estudar bastante, fazer uma faculdade, conseguir um bom emprego e ficar nesse emprego, quem sabe, até eu me aposentar. Graças a Deus que eu eliminei esse paradigma. Caso contrário, eu não estaria aqui fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que é estar tendo essa conversa contigo. eu fui ensinado e programado a trabalhar pelo dinheiro e que eu não deveria escolher trabalho. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Você não pode escolher trabalho. Hoje eu não trabalho mais pelo dinheiro, mas pela satisfação de fazer o que eu faço e fazer o que eu nasci para fazer. O dinheiro é uma consequência disso. Mas se eu falasse isso para qualquer pessoa do meu meio, entre os meus professores, familiares, patrões, amigos, há 20 anos atrás, bem, possivelmente eu correria o risco de ser zoado e criticado. Pois essa possibilidade não havia sido uma realidade para os meus pais, para os pais dos meus amigos e provavelmente não seria não era uma verdade para os pais dos meus professores ou líderes de alguma forma. É mais difícil desaprender do que aprender, pois nós ficamos emocionalmente ligados, algemados no que nós aprendemos, nas nossas crenças e nesses paradigmas. E sabe de uma coisa? O grande problema dos paradigmas que são implantados em nós é que na grande maioria das vezes bloqueiam a nossa visão para a nossa expansão de consciência, a nossa evolução e a nossa prosperidade em todos os sentidos. e muitas das coisas que nós aprendemos foram ensinadas por nossos pais que também foram ensinadas pelos seus pais, os seus avós, que também foram ensinadas pelos pais dos seus pais, ou seja, os seus bisavós. E assim segue as suas gerações passadas. E por falar nisso, você sabia que você pode estar vivendo a vida dos seus bisavós? Estou falando sério. Você pode estar vivendo e acreditando nos paradigmas e crenças que os seus bisavós acreditavam que era real, que era verdade na época deles. Mas não quer dizer que isso seja real para você hoje. Não quer dizer que isso seja viável para você hoje, para o seu trabalho, para a educação dos seus filhos. Isso que foi dito lembra a história e quem sabe você conheça de uma esposa que estava preparando um pernil para o jantar. E o marido notou que a sua esposa estava cortando as duas pontas do pernil. As duas pontas do pernil. E o marido, sem entender, perguntou para a sua esposa por que ela estava fazendo aquilo, cortando as duas extremidades do pernil. E ela respondeu era assim que a minha mãe fazia. E por coincidência naquela mesma noite a sua mãe foi jantar com eles. E o casal aproveitou para perguntar para a mãe por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. E sabe o que que a mãe respondeu? Era assim que a minha mãe fazia. E eles inculcados com aquela questão decidiram telefonar para a avó e saber por que ela cortava as duas pontas, as duas extremidades do pernil. Se atente à resposta da vovó. Porque a minha panela era pequena. Foi a resposta dela. Quer dizer, porque a panela da vovó era pequena e ela tinha que cortar as duas pontas do pernil porque não cabia na panela. A sua filha aprendeu assim e consequentemente a neta aprendeu também. Sem saber o motivo real do por que cortar o raio das pontas do pernil. O que está te impedindo meu amigo e minha amiga de alcançar o que você tanto deseja não é quem você é e sim quem você acha que não é. Eu senti a necessidade de desaprender várias coisas que não faziam mais sentido para mim. Não porque eu odeio os meus pais, os meus avós, bisavós. Pelo contrário, eu amo os meus pais e os meus bisavós. Mas algumas crenças, hábitos e paradigmas que eles tinham e que eles viviam na época deles e que eu aprendi, eu percebi e decidi que não faziam mais sentido para mim. E por mais que eu tivesse aprendido tais coisas, seria necessário desaprender e aprender o que fizesse sentido para eu poder alcançar os meus objetivos. Em outras palavras, o que eles acreditavam que ser verdade na época deles, meus pais, meus avós e bisavós, hoje não era real para mim ou não precisaria ser real para mim, precisaria ser verdade para mim ou para os meus filhos e os meus netos quando eu tiver netos. se você não tiver disposto a demolir a casa antiga e limpar os entulhos que não servem para nada no seu terreno, você não poderá construir uma nova casa, uma casa bonita e cheia de vida e prosperidade. Desaprender não é fácil, pois envolve o lado emocional e quando o assunto é emocional, nós tendemos a estar mais apegados do que quando o assunto é, é lógico, superficial. Mesmo não sendo fácil desaprender, é preciso e é por esse motivo que eu estou batendo muitas vezes nessa mesma tecla. Perceba que eu não estou dizendo que tudo que você aprendeu com seus pais ou avós não é válido, não me entenda errado. Eu aprendi com os meus pais e os meus avós a ser uma pessoa justa, boa, humilde e íntegra. Mas isso são valores familiares e esses valores nunca serão negociados, pelo menos eu não vou negociar. Você pode ser uma pessoa íntegra, uma pessoa generosa a sua vida inteira, você será bem visto e será bem recompensado por isso. Mas entenda que você não pode acreditar em Papai Noel a sua vida inteira, caso seus pais tenham dito que Papai Noel existe. Chegará o momento que isso não fará mais sentido. Você entende o que eu estou querendo propor aqui? Paradigmas podem mudar, crenças podem mudar, valores nunca mudam ou nunca deveriam mudar. Os valores que você aprendeu devem somente somar, multiplicar e devem ser compartilhados. Valores devem ser somados, multiplicados e compartilhados. Mas o ponto chave da nossa conversa é te dizer como você pode desaprender certas coisas que você aprendeu e que está te travando. De duas, uma, ou você não quer mudar de vida, que eu espero de coração que não seja verdade, ou existem paradigmas e crenças muito fortes no seu emocional, no seu inconsciente, que estão te sabotando. O primeiro caso, eu não posso fazer nada por você, pois é uma escolha sua. Já o segundo caso, eu posso te auxiliar nesse processo para te dar uma direção. E quer saber a verdade que pode te libertar de uma vida miserável a partir de agora? Quer saber? Bem, as suas crenças e os seus paradigmas vão começar a mudar quando você tiver o quê? Clareza. O quê? Clareza do que realmente você quer. Eu vou repetir. As suas crenças e os seus paradigmas atuais que estão travando a sua vida vão começar a mudar quando você tiver clareza do que realmente você quer. Escute bem, eu não estou dizendo para você ter clareza do que você acha que pode ter ou do que você sabe que pode ter agora. Eu estou dizendo para você ter clareza do que realmente você quer. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. A sua vida é um resultado do que você acredita inconscientemente. E quando eu entendi que se eu não soubesse com clareza o que realmente eu queria, qualquer coisa serviria, as coisas começaram a fazer sentido. Os seus resultados, meu amigo e minha amiga, assim como os meus resultados são frutos do que nós acreditamos que somos capazes de ter, ser ou fazer. Se você ganha dois mil por mês e pensa que ganhar dez mil não é para qualquer um e que você não se vê com esse dinheiro ou não se sente capacitado ou capacitada para ganhar isso por mês, eu preciso te informar que você só não ganha dez mil por mês pois você não sabe quem realmente você é. Você está focado em quem você acha que não é. Eu vou repetir. Você não sabe quem realmente você é, pois você está focado em quem você acha que não é. E isso aqui não é um joguinho de palavras e também não é uma motivação barata. Em vez de focar naquilo que realmente você quer, você está focado naquilo que você sabe que pode ter ou naquilo que você acha que pode ter. Ah, eu acho que eu consigo ganhar dois mil por mês. Ah, eu vou ficar neste emprego mesmo não gostando deste emprego, pois eu sei que eu consigo ganhar esse valor aqui. Ganhar dez mil por mês? Não! Eu não tenho capacidade para ganhar isso. Quem sabe um dia isso te soa familiar? Algumas dessas frases aqui? Olha só, preste atenção no que eu vou te falar. O que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja não é quem você é, pois você é um ser incrível e com uma capacidade incrível. O que está te impedindo de alavancar, de alcançar o que você tanto deseja é quem você acha que não é. E sabe como você vai curar isso? Eu vou te falar agora. Você vai alcançar novos horizontes a partir do momento em que você começar a trabalhar com três poderes. E eu vou te falar quais são os três poderes. Número um, decisão. Número dois, compromisso. E número três, hábito. Anote aí, decisão, compromisso e hábito. Existem vários outros princípios que é necessário que você aprenda. e obviamente não tem como eu falar todos os princípios que eu gostaria em apenas um vídeo. E esses três princípios eu vou falar resumidamente pra você. Tá bom? Então perceba o seguinte, decisão, compromisso e hábito são poderes que são essenciais. Se você começar a trabalhar com esses três poderes a partir de agora, em breve, você verá um vislumbre de mudanças em sua vida. Eu falo isso com muita verdade. Você verá em breve. O primeiro poder que eu falei é a decisão. E o que exatamente é o poder da decisão? Veja bem, decida com clareza o que realmente você quer. Decida com clareza o que realmente você quer. Eu não estou dizendo para você decidir algo que você acha que pode ter ou que você sabe que pode ter com nível de consciência que você tem hoje. Decida com riqueza de detalhes o que realmente você quer. Perceba a palavra realmente. não é o que você acha ou que você sabe que pode ter agora com nível de consciência que você tem. Mas decida o que você quer com riqueza de detalhes o que realmente você quer. Decida o que realmente você quer. O que realmente você quer. Não se importe com como. Apenas decida. Ah, eu realmente quero ganhar 10 mil por mês. Muito bem, escreva isso daí. Decida isso daí. Segundo poder, compromisso. Se comprometa a fazer o que estiver ao seu alcance para fazer, para conquistar. E faça bem feito. Tem uma frase muito conhecida que diz assim, feito é melhor que perfeito. Já ouviu essa frase? Pois é, eu vou melhorar essa frase para você. Feito bem feito é melhor que perfeito. Não é feito é melhor que perfeito. Feito bem feito é melhor que perfeito. Você não vai fazer as coisas de qualquer jeito só para dizer o que você fez. Se comprometa a fazer. Avise quem for necessário que você irá fazer tal coisa e pronto. Diga para essas pessoas te cobrarem depois. Coloque na sua agenda e faça bem feito. Se comprometa a fazer. Tá certo? Terceiro poder o hábito o poder do hábito. Entenda que os seus hábitos é o que forma as suas atitudes. Os seus hábitos formam as suas atitudes e consequentemente formam os seus resultados. E quando eu falo sobre hábitos eu não falo somente sobre exercícios rotinas diárias práticas inconscientes que você tenha eu falo sobre hábitos de pensamento a sua atitude mental a sua reação às circunstâncias que lhe acontecem os conteúdos que você absorve durante o dia e por aí vai. Se você deseja desaprender certas coisas que estão travando a sua vida mas você continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez nada vai acontecer você terá sempre ou melhor você terá mais do mesmo do que você sempre teve então trabalhe com esses três poderes a decisão entenda o seguinte o primeiro poder que é a decisão ela vai subir o seu nível de consciência fazendo com com que você tenha pensamentos e ideias no mesmo nível daquilo que realmente você quer o compromisso irá gerar ações de fé que irá te colocar mais próximo daquilo que realmente você quer e o hábito saudável preste atenção o hábito saudável vai fortalecer sua crença e consequentemente os seus resultados e você quer saber como eliminar um hábito ruim crie novos hábitos só que hábitos bons simples assim sabe como eu sei de tudo isso que eu acabei de te ensinar isso que eu acabei de compartilhar aqui com você lendo diariamente lendo em voz alta entranhando em minha mente todas essas ideias as ideias daquilo que eu gostaria de aprender e viver foram dois anos de muitas decisões vários compromissos e vários novos hábitos para sair desculpe a palavra da merda e poder hoje influenciar centenas de milhares de pessoas no início dessa conversa eu falei que não existem fórmulas mágicas e se tiver alguém vendendo por aí que você viu ou você ficou interessado desconfie disso não existem fórmulas mágicas eu tenho certeza que se eu tivesse colocado um título chamativo ou mentiroso para essa conversa algum título como a fórmula mágica para o enriquecimento este vídeo teria centenas de milhares de visualizações logo no primeiro dia mas como eu sei que não existem fórmulas mágicas e como eu quero transmitir algo sério infelizmente poucas pessoas chegaram até essa parte do vídeo e sabe de mais uma coisa o que me trouxe até aqui foi assistir vídeos como esse vídeo esses vídeos longos aqui entre aspas porém ricos em conhecimento detalhe eu assisti em torno de cinco vezes cada vídeo desse vídeo de 30 minutos de 50 minutos palestras de uma duas horas eu assistia várias e várias vezes até hoje eu assisto inclusive teve tem palestras que eu assistia e que depois eu transformei para mp3 e hoje está no meu carro eu carrego no meu carro e sempre que eu posso sempre que eu saio eu estou ouvindo novamente pois eu sei que toda vez que eu assistir algo novo será entranhado dentro de mim e toda vez que eu estou dando atenção para esses conteúdos eu estou deixando de dar lugar para conteúdos que não vão agregar valor em mim o que vai mudar a sua vida não é assistir apenas um vídeo ler apenas uma vez um livro mas sim assistir ler ouvir várias e várias e várias vezes sabe por quê porque é dessa forma que você desaprenderá aquilo que tanto travou a sua vida e fazendo isso você terá a oportunidade de aprender o que pode mudar a sua vida o que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja não é quem você é e sim quem você acha que não é e você saberá quem realmente você é quando você deixar de acreditar no que te ensinaram a vida inteira que não tem mudado a sua vida e você sabe do que eu estou falando você saberá quem realmente você é quando você deixar de acreditar nas mentiras que te contaram sobre você mesmo que você não merece que você não consegue que sei lá que você não pode e toda essa enxurrada de mentiras que encobriu o ser incrível que você é e esse é o meu trabalho fazer com que você entenda e aceite que as mudanças que você tanto precisa começam de dentro para fora e não através de fórmulas mágicas não é um livro meu amigo e minha amiga que vai mudar sua vida não é um vídeo como esse que vai mudar sua vida não são as informações contidas aqui mas sim o que você vai resolver fazer após entender o que você aprendeu a partir de um livro a partir de um vídeo a partir de um áudio a partir de uma conversa como essa o que vai mudar a sua vida é um despertar e o despertar só ocorre a partir do momento em que você entra em ação você precisa desejar este despertar quando você tiver um desejo ardente pelo despertar você vai entrar em ação eu não estou dizendo para você desejar o dinheiro desejo despertar pois será este despertar que lhe trará toda sorte de bênçãos riqueza saúde prosperidade amor paz e dinheiro se assim você desejar assista mais algumas vezes este mesmo vídeo para que você compreenda com clareza o que foi dito você não pode ter preguiça quer mudança então mude começa agora comece assistindo mais algumas vezes o que foi dito anote tudo que fizer sentido e leia leia novamente e novamente leia não tenha preguiça de investir o seu tempo naquilo que é bom para você fica a dica agora eu vou te fazer um convite quer ter acesso aos segredos dos grandes realizadores para atrair a vida que você sempre quis ter e que você merece ter muito bem faça parte agora mesmo do grupo de alunos do treinamento a chave para o sucesso 2.0 você vai aprender em apenas 21 dias o que mais de 90% da população infelizmente não sabe são princípios poderosos que podem mudar a sua vida e são explicados com muita clareza e numa linguagem que todos conseguem entender são mais de 6 horas de aulas incríveis em áudios e vídeos muito bem organizadas e o treinamento a chave para o sucesso 2.0 não é uma fórmula mágica mas é o treinamento que você precisa ter em suas mãos o quanto antes pois os princípios poderosos apresentados dentro deste treinamento é o que vai te transportar para outro nível de mentalidade de consciência quando você atingir este outro nível o nível mais avançado de consciência você terá as armas necessárias para atrair a vida que você sempre desejou ter e que você merece ter faça esse investimento em você decida fazer esse investimento decida vai ser um investimento para toda sua vida e um investimento que tem poder para mudar a sua vida olha só que incrível além do conteúdo do treinamento você vai receber gratuitamente três reprogramações mentais poderosas e personalizadas segundo o propósito do treinamento que é limpar a sua mente de crenças e paradigmas que estão sabotando a sua vida implantar novas crenças e causar um despertar do seu verdadeiro potencial a pessoa que você nasceu para ser a pessoa que realmente você é você irá despertar para as infinitas possibilidades que estão disponíveis para aqueles que estão preparados mentalmente para recebê-las do que adianta você ter herdado um tesouro milionário que está lá no fundo do oceano se você não sabe como acessar ou chegar até este tesouro não vale de nada não é verdade ao mesmo tempo que você tem um tesouro você não tem nada o propósito do treinamento a chave para o sucesso é preparar a sua mente para este tesouro que está aí dentro de você você aprenderá através de uma linguagem simples como acessar o seu grande potencial o seu tesouro e tem mais você também terá acesso ao group of minds que é um grupo de mentes no facebook onde só estão os alunos do treinamento a chave para o sucesso 2.0 imagine você poder interagir com pessoas que estão pensando como você pensa e que podem te agregar muito valor bem o grupo of minds tem esse propósito e logo aqui abaixo vai ter um botão ou um link onde você poderá fazer um investimento neste material fantástico o que está te impedindo de alcançar o que você tanto deseja não é quem você e a chave para o sucesso 2.0 vai te apresentar a pessoa que realmente você é e vai te dar as informações e ferramentas necessárias para que você consiga trabalhar o seu grande potencial de realização a partir daquilo que você já possui mas quem sabe pode estar adormecido aí dentro faça esse investimento em você descubra do que realmente você é capaz e se você quer saber mais sobre o treinamento e fazer parte das centenas de pessoas que já estão de posse da chave para o sucesso o link vai estar logo aqui abaixo invista em você você merece receba meu abraço e a minha gratidão eu espero que tenha feito sentido o que foi dito através dessa nossa conversa e se você decidir fazer parte do meu grupo de alunos vai ser uma honra poder contribuir com você agora também através do treinamento a chave para o sucesso até lá tchau tchau tchau